Cristo nos libertou, você pode dizer amém? Amém! E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para falar para você, que eu e você estamos nessa guerra. A vida é cheia de erros, descobertas e aventuras, momentos tristes e difíceis, mas para todas elas, a Bíblia tem resposta. Eu sou o pastor Júlio César e vou tentar ajudar você. Escola para a vida Porque a Bíblia ensina Nessa guerra nós estamos vivendo, especialmente na NVI, diz assim, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus. A minha arma é em Deus. Não adianta você tentar destruir essa fortaleza e falar, eu vou mudar. Não adianta você falar, eu vou conseguir, porque não vai conseguir, porque isso não vem de mim, isso não vem de você. O medo é uma fortaleza que às vezes Deus coloca, que o diabo coloca para nós, e você fica preso daquela fortaleza. Tem medo, o medo é uma fortaleza que te impede de seguir. A vergonha é uma fortaleza que te impede de seguir. Você tem medo de chegar na igreja, você tem medo de ter uma oportunidade, você tem medo de falar, você tem medo de se relacionar com as pessoas. Tem pessoas que estão numa cadeia tão, tão, tão poderosa, porque foi lá atrás, o diabo mentiu para essa pessoa. O diabo falou tanto que ele não podia ser feliz, que ele não ia ser feliz, que ele desconfia da felicidade. Ele desconfia que ele pode ser feliz. E quando as coisas começam a acontecer bem na vida dele, quando Deus começa a abençoar, ele está tão preso na mentira do diabo, que ele acha que não é verdade. É como se ele dissesse assim, isso é para mim mesmo. É como se ele dissesse assim, sou eu mesmo que vou receber essa bênção. Deus, você tem certeza que é para mim? Porque eu estou tão acostumado a ser, a ser, a ser, a ser, a sofrer, eu estou tão acostumado a viver nessa cadeia que quando Deus às vezes nos abençoa, a gente não sabe nem o que fazer com essa bênção, e a gente não acredita. E muitas vezes a bênção baixa na nossa porta, e nós não conseguimos ter força para abrir a porta, para que a bênção possa entrar, e a bênção vai embora, nós perdemos a bênção, perdemos oportunidades. Você está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Você perde a oportunidade de um emprego melhor, você não vai para aquela entrevista porque você não confia em você, você não confia em Deus, você não confia na possibilidade de Deus, você não consegue ter um novo relacionamento, você atracassou no primeiro casamento, o diabo falou para você, você vai ser infeliz, você não vai ter mais ninguém, você não consegue ninguém, ninguém te ama, ninguém te quer, e quando surge a possibilidade de um novo relacionamento, você se tranca. muitas vezes essa fortaleza faz com que a gente sabote as novas oportunidades. Há pessoas que sabotam elas mesmas, sabotam aquilo que Deus preparou para ela, e ela vai sabotando, as oportunidades aparecem na vida dela, e ela acha que não é digna. O sentimento de culpa, diga, sentimento de culpa. Sentimento de culpa é uma outra fortaleza muito grande, porque ela, são coisas, observe como que eu estou falando, e que eu estou dizendo, são coisas do passado, são coisas não de agora, não são coisas de 5, de 10 anos, são coisas de quando você era jovem, de quando você era criança, são coisas que você nem sabe, nem sabe, nem sabe, você nem imagina, mas aquilo ficou no seu subconsciente. Traumas da sua vida que ficaram no seu subconsciente. Problemas que você passou quando era novo, ficaram no seu subconsciente. Aparentemente você superou, aparentemente você conseguiu vencer, mas quando você se depara, novamente com aquele problema, aquilo aflora. E aí você percebe que você não consegue lidar com aquilo, porque você na verdade está preso nessa fortaleza, nem acreditando nas mentiras que o diabo contou para você. Acreditando nas mentiras que o diabo disse a você. Porque a nossa guerra não é contra o seu pai, a nossa guerra não é contra a sua mãe, a nossa guerra não é contra a mulher, não é contra ele, não é contra ela. A nossa guerra é contra o diabo, o inimigo de nossas almas, que faz com que eu e você estejamos em guerra continuamente, e faz com que plante em nossa cabeça ideias negativas, ideias contrárias à palavra de Deus. Essas ideias que eu falei aqui agora, todas as ideias são mentirosas, porque elas são contrárias à verdade, que é a palavra de Deus para o nosso coração. Então, por mais que nós tentemos sair delas, nós vamos estar na igreja e vamos continuar aprisionados. Tem muitos crentes que estão na igreja, mas estão aprisionados. Tem muitos crentes que estão na igreja, mas estão vivendo essas fortalezas, do fracasso, da derrota, do desânimo, da tristeza, depressão. A depressão, ela também é uma grande fortaleza, uma das maiores fortalezas que existem, que tem prendido pessoas, pastores, obreiros, diáconos, evangelistas, mulheres de oração, pessoas de qualquer lugar, são presas pela fortaleza da depressão, e o diabo fala, você não vai conseguir sair disso, essa tristeza profunda, essa mágoa profunda, chorar sem ter motivo, não conseguir sair de casa, portas fechadas, dormindo no escuro, ficando no escuro, muitas vezes sem vontade de comer, o espírito da depressão é uma dessas fortalezas, mas nessa noite, Deus tem uma palavra para nós. Você pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Diga assim, nós estamos em uma batalha. E essa batalha não é na rua, essa batalha não é na sua casa, essa batalha não é no bairro, essa batalha não é do Brasil, essa batalha é na sua mente. O inimigo vive 24 horas por dia lutando, e ele não quer nada mais do que a sua mente, porque ele sabe que se ele controlar a sua mente, ele vai controlar a sua vida, se ele controlar o teu pensamento, ele vai controlar quem você é, se ele controlar o que você pensa, ele vai controlar as suas ações, porque todos nós fazemos coisas que nós pensamos, então primeiro, antes de controlar alguma coisa, ele quer controlar a sua mente, antes de controlar o seu dinheiro, ele precisa controlar a sua mente, antes de ele pedir que você dizime, ele precisa falar para você, que dizimar é errado, que você não precisa dizimar, e que nada disso está na Bíblia, e que o dízimo não é bíblico, e você se alimenta disso, então você não faz isso, porque isso está na sua mente. O marido começa a achar que é infeliz, porque a esposa é dominadora, no caso que eu comecei falando, a esposa é dominadora, ele começa a achar que a solução, a única solução é a separação, então temos que separar. Observe como é que o diabo vai mentindo, e como é que a gente vai aceitando essas mentiras, e como a gente vai fazendo a mentira parecer verdade, porque as mentiras do diabo são sutis, a mentira do diabo não é uma mentira aberta, não é uma mentira clara, não é uma mentira disparada, uma mentira, porque se fosse assim, você logo diria, isso é mentira, não, a mentira do diabo é sutil, ele vai dizer, a solução para você é a separação, a solução para você é mudar de igreja, a solução para você é mudar de bairro, mas não adianta mudar de bairro, porque não adianta mudar de igreja, porque se você não mudar o que está dentro de você, a fortaleza é dentro de você, você vai mudar de igreja, mas a fortaleza do inimigo que está na tua alma vai continuar na outra igreja, não adianta mudar de bairro, porque você pode mudar de bairro, mas se a fortaleza estiver no seu coração, o mal que está dentro de você, o mal que você tanto reclama, vai contigo aonde você quer que for, e a alma do bairro também você vai estar preso, também lá essa fortaleza vai te alcançar, vai mudar de emprego, o diabo vai mentindo, parece que é verdade, parece que os seus problemas vão ser resolvidos, se você casar de novo, ou se você arrumar uma casa nova, ou se você comprar coisas, porque às vezes nós pensamos que comprar coisas, vai satisfazer o nosso ego, então a gente compra sapato, compra calça que não vai usar, compra blusa que não vai usar, compra apenas para comprar, porque a gente acha que aquilo vai, vai substituir uma carência, vai substituir algo que nós precisamos, você está entendendo o que Deus está dizendo? Diga amém! O diabo vai colocando o nosso coração, a fortaleza da ideia do corpo, então vamos dizer para você, o seu corpo não está bem, você olha no espelho, mas você não se vê bem, você é uma pessoa bonita, mas você não se enxerga bonita, você é uma pessoa elegante, mas você não se enxerga elegante, porque o diabo está mentindo para você, ele colocou na sua frente o espelho do diabo, diga assim, o espelho do diabo, o espelho do diabo, e esse espelho do diabo nunca é o que você é, mas você acredita naquilo que você vê, ao invés de você acreditar na palavra de Deus, você está entendendo? Diga amém! E aí você começa a entrar pelo caminho da estética e da cirurgia, e você começa a operar, e aí você opera uma coisa e não está bom, e você opera outra e não está bom, e o diabo vai continuando mentindo para você, e você continua operando, você continua fazendo a cirurgia, você continua alterando o seu corpo, o problema não é o seu corpo, o problema não é a cirurgia, o problema é a sua, é a sua, é a sua, porque se você não aceitar do jeito que você foi feito, se você não for aceitar do jeito que Deus te fez, não vai ser marido que vai te aceitar, não vai ser mulher que vai te aceitar, não vai ser parceiro que vai te aceitar, primeiro você tem que se amar, primeiro você tem que dizer, Deus me fez assim, e tudo que Deus faz é bom, Ele está lutando para dominar a minha mente, Ele está lutando para dominar a sua mente, Ele está lutando 24 horas por dia, e é preciso que você entenda muito bem as suas armas, é preciso que você entenda o que Ele está querendo de você, Ele quer controlar a sua vida, e quando Ele controla a sua mente, Ele controla o que você faz, Ele controla as suas ações, Ele controla o que você fala, Ele controla o que você pensa, Ele controla o que você diz, porque dentro de você existe uma cadeia, que só Deus poderá libertar, quantos creem nisso? Digam, Glória a Deus por isso! Glória a Deus! Quantos creem na libertação de Jesus? Digam, Glória a Jesus! Glória a Deus! E alguém diz para você, tem que fazer isso, fazer aquilo, você toma um monte de remédio, mas o problema não está no corpo, o problema está na mente, e a Bíblia diz que, com certeza, se você, é por isso Jesus disse sobre os olhos, e o Senhor me despertou nesta semana, esta semana eu desci até os lugares, mais terríveis, mais problemáticos, mais duros, mais cruéis, eu vou falar um pouco sobre isso, mais outras vezes, mas Deus me despertou para falar sobre isso nesta noite, Deus me despertou para falar sobre a batalha espiritual, e essa batalha espiritual, não é o que você está acostumado a ouvir não, não é a batalha espiritual, de anjo, demônio, lutando para lá e para cá, irmão, eu vejo um anjo aqui, ó irmão, eu vejo um demônio ali na porta, ó irmão, eu vejo não sei o que ali, não, 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 não é aqui, é nas regiões celestiais, não é aqui andando, é na sua mente, porque enquanto eu estou pregando, você está lendo a Bíblia, não sei porquê, enquanto eu estou pregando, você está conversando, enquanto eu estou pregando, você levanta e sai fora, quando chegam aqui, não conseguem ficar, o Espírito Santo, ou o Espírito Santo, ou não sei o que, não consegue entrar na igreja, chega naquela porta, ele volta, sabe porquê? A batalha não é aqui, a batalha é na sua mente, a batalha é na nossa alma, mas nesta noite, seja o diabo mentiroso, mas Deus é verdadeiro, o poderoso, quando os querem vencer essa batalha, diga glória a Deus, glória a Deus, primeiro passo para a gente vencer essa batalha, eu sei que hoje é culto de Santa Ceia, e que eu poderia estar falando uma mensagem diferente, mas não, 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 quem passou por onde eu passei, quem andou onde eu andei, quem viveu o que eu vivi, aprende uma coisa muito importante, quando Deus nos leva para as regiões da sombra e da morte, preste atenção nisso, quando Deus nos leva às regiões da sombra e da morte, nós nunca mais somos os mesmos, aqueles que são tocados pelas regiões infernais, que se tiram na angústia da sua alma, nunca mais eles são os mesmos, porque eles aprendem uma coisa, ou eles são obedientes ao que Deus fala, ou eles são obedientes ao que o Espírito Santo de Deus fala, ou eles vão perecer, e ele perecer e ouvir o que Deus fala, eu preciso ouvir o que Deus fala, para não perecer, e Deus falou nesta noite, nesta semana para mim, prega essa palavra, tem muitas pessoas que precisam de libertação, e essa libertação virá o poder do Senhor Jesus, muitas pessoas doentes na igreja, e você pensa que ela é a pessoa ruim, a pessoa não é ruim, ela é doente mesmo, e a doença está na alma, a doença está no coração, a doença está dentro dela, mas o poder do Espírito Santo, se a pessoa quiser, se eu quiser, se você quiser, seremos livres, através do poder do Senhor Jesus, Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 30, e aí nós começamos a falar da liberdade, que o Senhor tem para nós, dizendo Ele estas coisas, muitos creram nEle, Jesus dizia, preste atenção no texto, vamos entrar nesse texto, Jesus, Jesus, dizia, Jesus falava, Jesus falava, Jesus ensinava, Jesus dizia, pois, há os judeus, que criam nele, então Jesus falava, e os judeus criam, se vós permaneceres na minha palavra, diga, na minha palavra, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus, e conhecereis, a verdade, e a verdade, os verá, hoje nós estamos iniciando, e vamos trabalhar, esse domingo, vamos trabalhar o domingo que vem, vamos trabalhar na quarta-feira, mas o domingo vai ser o dia, que nós vamos pegar mais, mais, como é que eu vou dizer, mais profundamente, porque é o dia, que vai mais gente, para a gente atingir, porque muitas das vezes, o diabo coloca uma, olha a fortaleza do diabo, aqui eu falando agora, por exemplo, a gente anuncia o tema, anuncia o tema, quando eu comecei, o tema das, das, o último tema, antes desse último, foi, as tempestades da vida, vencendo as tempestades da vida, muita gente passando, não tem crente, que não tenha passado por tempestade na vida, se você nunca passou por uma tempestade, você não é crente, mas muitos não vieram, e sabe por que muitos não vieram? Por causa das, fortalezas, a gente, a gente, Legenda Adriana Zanotto